E aí galera, estamos juntos aí, para falar um pouco da palavra do Senhor. Em Lucas 12, 20, versículo nos diz o seguinte, Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Aqui Jesus conta a história de um homem que, ou de trabalhar a vida toda e juntar muito dinheiro. E no momento que ele estava com suas colheitas, beleza, ele foi lá e derrubou os celeiros que ele tinha e fez outros maiores. E diz, olha, eu vou comer, eu vou beber, eu vou descansar, minha alma regala-te, alma. Sabe, eu tenho muito tempo pela frente, eu tenho muita coisa para me poder ficar tranquilo, sabe. Agora eu vou descansar, eu vou sossegar. E quando ele vai deitar à noite, ele ouve uma voz, você vai morrer. Louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. É isso, meu amado, que eu queria considerar para você. Como está a sua vida? O que você está fazendo? O que reflexo tem na eternidade? Comece a pensar bem em como está a sua vida. Você está preparado para entrar na eternidade? Eu queria convidar você a preparar para a eternidade. Primeiro, é necessário que você reconheça que tudo o que você tem não pertence a você, pertence a Deus. Você simplesmente está usando essas coisas. Você simplesmente é um administrador dessas coisas. Tudo o que existe pertence a Deus. Em segundo lugar, é necessário que você reconheça a sua fragilidade, que o que você está fazendo não levará você para a eternidade. O esforço humano é inútil nesse negócio. Você precisa de crer em Deus. Você precisa de confiar em Cristo. Você precisa de arrepender dos seus pecados. Você precisa reconhecer que somente pela graça de Deus você chega até o céu. Arrependa dos seus pecados. Volte para Deus. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, Jesus diz, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho ingênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus morreu ali na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário foi demonstrado o amor de Deus sobre você. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo ali na cruz do Calvário. Aceite como seu eterno Senhor e Salvador da sua alma e entre no céu. Receba a salvação que está em Cristo Jesus. Jesus declara que eu vim para que tenha vida e a tenha mudança. Jesus veio para te dar a vida de ela. Mas você precisa de arrepender dos seus pecados. Você precisa de confiar em Cristo. Aceitá-lo como eterno Senhor e Salvador da sua alma. Ele morreu na cruz de braços abertos. Ele ressuscitou. Está à destra de Deus, intercede por nós e um dia voltará. Mas eu digo, meu amado, Ele está de braços abertos, esperando por você e notificando a todos os homens. Arrependam-se dos seus pecados. Deus abençoe. PR.danilo Nunes Se gostar, compartilhe com seus amigos. Dê seu like. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Fique na paz. Deus abençoe. Tchau. Fui.